Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago 5 novidades que vão chegar no WhatsApp em breve e que vão mudar pra caramba a forma como você usa o aplicativo. São 5 coisas que eles estão testando e que são muito boas mesmo e que vão trazer muita utilidade para o app que já é muito útil de fato, tá? Lembrando que tudo que eu estou falando aqui ainda não está nem em teste nas versões beta são coisas que foram extraídas direto do código fonte do WhatsApp e que logo, logo pode ser que apareça no WhatsApp beta e depois para todo mundo, tá? Mas antes de a gente falar sobre esse assunto eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva pra poder estar recebendo esse conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você já for inscrito, clique aqui embaixo no link Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. A primeira novidade que a gente vai falar aqui é sobre a questão de silenciar grupos para sempre. Então, se você é adicionado num grupo e você não gosta muito de receber notificações dele ou você não quer acompanhar, principalmente grupo da família que fica ali bom dia, boa tarde, boa noite, não sai disso mas você não quer sair até pra não se indispor com alguma pessoa e tudo mais o WhatsApp vai trazer agora uma função onde você consegue silenciar esse grupo para sempre atualmente você consegue silenciar um grupo por 8 horas, uma semana ou um ano mas a nova função pretende trazer que isso seja silenciado para sempre então você não vai ter mais notificações desse grupo então você pode manter ele no seu WhatsApp que ele não vai te incomodar, tá? A segunda coisa que o WhatsApp pretende trazer logo logo nos dispositivos é o login em múltiplos dispositivos ou seja, você conseguir acessar o WhatsApp ao mesmo tempo em vários celulares ou computadores, tá? Isso vai facilitar muito, por exemplo, uma loja virtual que atende para o WhatsApp ela quer distribuir esse atendimento em vários funcionários, tá? Então vários funcionários vão conseguir acessar o WhatsApp ao mesmo tempo, tá? E até você que tem dois ou mais celulares, você vai conseguir fazer isso esse recurso deve chegar em breve no WhatsApp e segundo as fontes que foram colhidas é possível que você consiga linkar até quatro dispositivos na mesma conta o WhatsApp, tá? Então vai ser uma coisa bem legal e que vai acontecer num futuro próximo no WhatsApp Outra coisa que vai chegar também no WhatsApp, só que agora na versão web é a chamada de vídeo e voz para o WhatsApp web, tá? Infelizmente esse recurso ainda não possui nem prints, né? Tem aqui uma simulação de como mais ou menos ele vai funcionar mas é possível que logo, logo chegue esse recurso para o WhatsApp web apesar de ter esse aplicativo há tanto tempo e ainda não tem essas funções mas o WhatsApp está trabalhando para trazer essa função de chamadas de áudio e vídeo para o WhatsApp o que vai ser um recurso bem legal porque muitas pessoas usam o WhatsApp web principalmente quem trabalha com o aplicativo Outro recurso que está para chegar no WhatsApp e que também é bem legal são as mensagens autodestrutivas são aquelas mensagens que você manda e coloca um período de tempo ali que ela vai ser totalmente apagada isso ajuda pra caramba aí na questão de privacidade por exemplo, você manda uma mensagem e programa para que em uma semana ela seja destruída ou seja, aquilo que você mandou dali uma semana não vai mais existir nem no seu celular e nem no celular da outra pessoa, tá? a não ser que a mesma tire um print da tela, tá? mas isso é bem legal como recurso de privacidade, tá? a princípio dos testes ele mostra as mensagens autodestrutivas dessa forma onde você vai mandar em 7 dias as mensagens vão ser apagadas logicamente você vai ter a sua opção de habilitar e desabilitar, ok? e o último recurso que está chegando no WhatsApp que com certeza vai ajudar muitas pessoas é o visto por último para o contato atualmente você consegue bloquear o visto por último geral, ninguém vê quando você entrou pela última vez ou então você bloqueia para apenas seus contatos verem que você está online ou não agora, segundo imagens obtidas aí do código fonte do WhatsApp isso vai mudar e você vai conseguir bloquear pessoas específicas de não ver que você está online e isso pode ajudar pra caramba você aí que tem algum problema com alguma pessoa que a pessoa fica ali te stalkeando você vai conseguir bloquear para essa pessoa para ela não conseguir ver quando foi a última vez que você entrou no WhatsApp, tá? então é uma coisa bem legal são recursos bem bacanas que a rede vai trazer em breve pode ser que isso chegue em um mês, dois meses ou até em uma semana a gente não sabe mas quando chegar você pode ter certeza que nós vamos noticiar aqui espero que você tenha gostado do vídeo se gostou lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.